Música 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 Olá pessoal, sou o William Pena Tears do Youtube e bem vindo, a minha galera Música 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 Se inscreva no canal 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 Eu vou tentar oferecer uns 5 a 10 Basta enviar-vos a vossa morada E eu envi-vos isso gratuitamente Se tiverem alguma dúvida Dá o que vocês viram na garagem Se estejam à vontade comentem Que eu vou vos tentar responder Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o like E subscrever ao canal E obrigado a todo o apoio Que o pessoal me tem dado Um abraço Fiquem bem Poder? 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 Tchau, tchau.